E vou limpar meu terraço lá. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu gostei. Olha, meu terraço, gente, que choveu, tá? Tudo emameado aqui, tá? Porque, ó, aqui é aberto. Tô com balde ali. Aí eu vou limpar isso tudo aqui e depois mostro pra vocês, tá? Porque hoje é só a rotina. Limpei o terraço todo, graças a Deus. Só falta agora o banheiro, tá? Aí não mostrei pra vocês, porque ia demorar muito, tá? Limpei todos os cômodos aqui, tá? E, ó, como que eu tô suada, gente. Aí eu vou limpar aqui rapidinho. E deu um pouquinho de trabalho, gente, porque a água aqui é bem fraquinha mesmo, ó. Tá tudo limpinho, graças a Deus. O vaso também limpei, gente. Só não vou pisar aqui pra não sujar, tá? Ali eu boto no piso, tá? Mas vou comprar uma tábua de vaso, tá, gente? Vai ficar mais bonitinho. E esse banheiro aqui, gente? A gente usa mais o banheiro lá de baixo, tá? Mas aí fica com poeirinha. É bom de tá sempre limpando, né? É branco, né? Vocês sabem que branco é encargo. Então, eu prefiro manter tudo limpinho. Aí eu tô sempre limpando aqui. E isso aqui é mancha do piso, tá, gente? Hoje eu tô mostrando diferente. Tô mostrando primeiro os cômodos grandes. Aí aqui, ó. Também tá tudo limpinho. Só vou tirar aquelas roupas ali, tá? Mais pra cá, gente, ó. Tá limpinho, graças a Deus, tá? Hoje o meu telefone não tá focando. Tá limpinho, graças a Deus, tá, gente? Olha aqui. Isso aqui é uma vitória, gente. Deus é fiel, tá? Graças a Deus já bati minha laje, né? Que era o meu sonho, gente. De bater minha laje aqui. Mas para honra e glória de Deus, bati minha laje. E se você também tem esse sonho, gente, da casa própria, não desiste dos teus sonhos, tá? Ó, graças a Deus. Tá? Isso aqui é a visão aqui. Ali é meu casaco, tá, gente? Eleve isso ali. Ali é a vassoura, que eu vou descer também lá pra baixo. Ali é minha... Ali eu já mostrei no outro vlog, tá? Aqueles são os meus temperinhos, tá? Hortinha que eu tô fazendo de tempero. Quando eu mostrei vocês, tava bem sujo, ó. Limpei também tudo. Deus é fiel, né? Em todo tempo, Deus é bom. Ó, pra vocês aí, tá? Eu fiz algumas mudanças aqui. Preferi deixar aquela parede ali, ó. Sem nada ali, tá? Ficar bem cri, né? E aí eu resolvi, gente, tirar as plantinhas dali. Resolvi tirar as plantas dali. Por quê? Aí ele bate muito o sol, ó. Aí eu botei aqui, ó. Nesse lado aqui, né? Aí deixei a casinha da minha filha, né? De ela brincar ali mesmo. Eu resolvi deixar as outras plantinhas aqui, tá? Nesse cantinho aqui. E ali, as outras ali, ó. A minha babosa tem amarelada ali, ó. Tá? E eu resolvi deixar ali. O que vocês acharam dessa nova mudança aí, ó. Ela ali no cantinho, até que ficou... Acho que até ficou melhor, né? Porque tava muito embolado ali. Eu achei que tava... Não tava combinando, né, gente? Mas você sabe que a gente dona de casa é assim. Gosta de tá sempre modificando as coisas. E eu amo tá modificando, mudando de lugar. Os móveis de lugar. Ficou a visão dali, ó. Ficou bem ali no cantinho, né? Ali, naquela parede ali, gente. Eu gosto de tirar foto. Pra botar lá no Instagram, tá? Se você não tem, assim, uma parede branca, né? Que vocês possam tirar foto, gente. Mas tendo na parede assim, ó. Embossadinha. Dá pra vocês tirar várias fotos. Bem... Bem legais aí, tá? Porque a gente ama, né? Tirar foto. Não desiste dos teus sonhos. Aqui é um resultado. Um sonho que foi realizado. Gente, não foi nada fácil, tá? Tudo na vida com sacrifício, com luta. Com dedicação, tá? Como eu falei pra vocês. Quanto a minha história. Eu e meu esposo. Meu esposo trabalhou. Era um restaurante, tá? E Deus é tão bom, né? Eu comentei com meu esposo. Na época, né? Sentei no sofá. Assim que eu sentei no sofá, o telefone tocou, gente. E quem atendeu foi minha mãe, na época. Tem uma moça que quer falar com você. Aí eu falei que ele é, mãe. Ela falou que ele é o telefone. Aí a moça pegou e falou assim, ó. Você vem amanhã com seus documentos, tá? Você passou na entrevista. Olha, eu fiquei radiante de alegria. Eu não sabia o que fazer naquela hora do telefone. Eu me tremi igual varapê. Gente, tava namorando ainda, sabe? E aí meu esposo comentou comigo que lá no trabalho dele, tava dando vaga. E aí nessa época, gente, eu tava entregando o currículo pra todo lugar, gente. Eu saía todos os dias pra entregar o currículo e nada. As portas estavam fechadas mesmo, sabe? E ali eu comecei a orar, clamar a Deus, né? E ali eu comecei a orar a Deus. Não tô vendo a resposta, né? A gente não sabe o agir de Deus na nossa vida, né? Deus trabalha no silêncio. Quando a gente descansa o nosso coração em Deus, aí Deus dá a nossa vitória. A gente não pode ser ansioso, né? A gente tem que confiar no Senhor, entregar e fazer a nossa parte também. Todo dia eu saía pra entregar currículo. Fazia vários currículos e nada, sabe? Eu começava a caminhar também pra casa do Senhor também, né? Fazia as correntes na igreja, né? Fui numa igreja, né? Entrei lá no último banco mesmo, sabe? E ali o pastor falou, né? Falando. Parecia que tava falando diretamente pra mim, sabe? Ele falou, né? Que naquele dia o Senhor, né? Daria uma resposta pra mim, né? Aí meu esposo comentou comigo que lá na empresa onde ele tava trabalhando, que era restaurante, né? Que ele trabalhava no shopping. Aí eu até comentei assim com ele, como é que eu faço pra eu poder entregar meu currículo lá? Aí eu trabalhei lá, era restaurante. Eu já contei pra vocês no outro vídeo aí. Aí lá era atendente, né? Atendente, você servir uns pratos, né? Na banqueta, né? Não vou falar o nome da empresa, porque a empresa é bem falada, tá? Com a benção, ali foi a porta aberta mesmo pra minha vida mesmo, né? E ali, gente, comecei a trabalhar nessa empresa. Minha esposa também trabalhava também, tá? E trabalhava na louça, né? E eu trabalhava como atendente, né? Para a honra e glória de Deus. Ali foi ali a porta certa pra minha vida, sabe, gente? Que ali que começou tudo. Ali eu trabalhava mesmo, sabe, gente? Ali eu, todo o dinheirinho que eu pegava, meu pagamento, eu não comprava lanche, não comprava roupa pra mim, sabe? Todo o dinheirinho que eu ia pegando, gente, a gente ia investindo na nossa obra. Aí a gente começou a chamar um moço pra poder fazer orçamento, pra gente começar a fazer a sapata. Pra gente começar... Vocês sabem, né? Que vocês que trabalham com obra, ou você que tá fazendo obra, vocês sabem, né? Que tem que começar a fazer o alicerce, né? E meu pai, na época, deu um terreno pra gente poder... Porque o quintal aqui é grande, né, gente? Tem a parte do meu irmão e tem a minha parte. Aí meu pai deu pra eu poder fazer uma casa, né? E ali a gente começou, gente. Todo mês eu comprava um pouquinho. E eu ganhava o salário mínimo, eu também ganhava o salário mínimo. Mas o pouquinho que a gente ganhava, aí a gente combinava, assim, sabe? Por exemplo, eu comprava o material e o meu esposo pagava o pedreiro. A gente, vice-versa, a gente fazia assim. Aí um mês ele comprava o material e outro mês eu pagava o pedreiro. Era assim que a gente ia fazendo. Saia assim pra gente ir pra restaurante. A gente nem ia, nem passeava muito, não. Porque todos os trocadinhos que a gente recebia, a gente era exclusivo pra gente poder fazer a nossa obra, né? A gente tinha um objetivo, sabe? A gente comprava coisa que a gente realmente precisava. Às vezes um sapato, né? Porque quando você tá trabalhando, você é bom, você também, né? Tá com o sapatinho novinho, né? Mas eu e minha esposa, a gente tinha fome. A gente não gastaria. Às vezes a gente deixava de sair, tá? Pra gente dedicar a obra mesmo, sabe? Foi com muita luta. Muita luta. Comprava um ferro. Aí outro mês a gente ia comprando. Quando a gente juntava os materiais todos que o pedreiro pedia, aí a gente chamava o pedreiro, aí deixava aquele mês só pra pagar o pedreiro. E assim foi, gente. Foi muita luta. Não deixava a nossa vida. E foi assim, gente. Foi aos poucos. A gente foi fazendo a nossa casa. Aos poucos, Deus foi abençoando. Fui bom tempo lá nesse trabalho lá, sabe? Esse trabalho foi uma benção pra mim. Ali Deus a mim abençoou também. Tive minha filha pelo plano de saúde também, que foi uma benção, sabe? Foi de Deus mesmo esse trabalho, sabe? Não vou repetir tudo, tá? Dá uma olhadinha nos outros vlogs que eu vou estar contando melhor detalhe pra vocês aí, tá? O material pra nossa casa. E assim foi, gente. Aos pouquinhos foi fazendo a nossa casa, fomentando. Depois batemos lá, aqui debaixo, né? Tô contando aqui pra vocês um pouquinho da minha experiência, tá? Pra gente fazer obra. Se você quer fazer obra, a gente quer passeio, restaurante caro, roupas caras, sapatos. Gente, foca no seu objetivo. Porque mais tarde você vai ver o resultado da sua obra na sua casa. Tem que ter foco, né? Se você quer seu objetivo, seu acabamento, você tem que sacrificar algumas coisinhas, né? E aqui em casa a gente sacrificou muita coisa. Às vezes a gente queria até comprar alguma coisa a mais no nosso orçamento. Mas a gente não comprava, gente. Porque a gente tinha foco de construir a nossa casa, né? E hoje estamos com o resultado da nossa casa. Claro que tem muita coisa que ainda precisa fazer acabamento aqui, tá, gente? Como vocês sabem que lá embaixo também precisa de fazer acabamento aqui em cima. Mas tudo aos pouquinhos a gente vai conquistando o nosso objetivo, tá? Então esse vídeo aqui é pra motivar você, tá? Às vezes você fala, ah, eu não tenho dinheiro pra começar uma obra. Gente, você não precisa ter muito dinheiro. Pedreiro, você bota o objetivo. Esse mês eu vou comprar um metro de areia. Você comprou aquele um metro de areia? Deixa lá. E você chama o pedreiro, pergunta o pedreiro o que vai precisar. E aos pouquinhos você vai comprando. Quando você comprar tudo, gente, aí chama o pedreiro. Aí deixa aquele mês só pra pagar o pedreiro, tá, gente? É assim que a gente foi fazendo aqui em casa, tá? Pra vocês, não exagera comprando muito material, tá? Porque às vezes o pedreiro também perde muito e às vezes sobra demais. E aí é prejuízo também, né? Mas você, aos pouquinhos, você vai comprando, tá? E eu digo essa dica aí pra você. Vai comprando, vai estocando. Quando você vê, você já comprou o material da sua casa. Sei que não é nada fácil, tudo tá caro. Mas a gente tem que ter foco, né? E esse vídeo foi dedicado pra você que tá aí, tá? Tava até pensando mesmo começar a obra. Não pense não. Bota Deus na frente. Corre atrás do seu objetivo. Você consegue sim, tá? Palavras ao contrário, vai ter muitas. Mas não bota isso no seu ouvido não, tá? Só absorve coisas boas pra você, tá? E biscoitinho de aveia, tá? Eu vou fazer com essa de banana aqui, que tá bem madura, ó. Com cinco bananas. Cinco bananas bem maduras, tá? Aqui você vai precisar da aveia, tá? Vou fazer com... E achocolatado, tá? Se você não tiver achocolatado, pode fazer com canela também. Ficou uma delícia também, tá? Eu gosto... E agora a gente vai amassar, tá? Vai amassar essa banana. Bem amassadinha. Gente, ficou uma delícia, tá? Lembrando também, gente, uma dica também. Vocês podem fazer com aquele achocolatado. Aquele pra bolo, tá, gente? Que aquele vem sem açúcar, tá? Vou fazer com esse achocolatado ali. É só uma dica aí pra vocês, né? Que tão fazendo... Não pode comer açúcar. Vocês podem fazer dessa forma. Madura, tá, gente? Madura. Nesse ponto aqui, tá? Que vai tá bem docinha, né? Agora a gente vai botar um pouco mais grossinho, tá? Ó, aqui, gente, três colheres, tá? Foi uma colher. Duas. Três colheres bem cheias, tá, gente? Aí agora, se vocês quiserem botar canela em pó, vocês podem colocar, tá? Mas aqui eu vou botar achocolatado. Ó. Achocolatado. Então, vou botar mais uma colher, porque eu não quero nada muito doce, tá? Ó. Ficou uma delícia, tá, gente? Pode fazer aí. Vocês vão gostar, tá? Ó, vou acrescentar mais uma colher aqui. De aveia. Quando faço aqui em casa, eu vou fazendo assim no olho, tá, gente? Porque... Minha mãe também fazia assim. Ó. Vou botar até mais uma. Eu quero aquele pão. Ó. Então, botei cinco colheres aqui, tá? Aí vocês podem falar... Ah, eu quero botar açúcar. Pode colocar também, tá, gente? Eu que não vou colocar não, porque eu... Eu botei achocolatado e aí não vai ficar... E a banana tá bem docinha também, tá? Agora a gente vai colocar ali na forma, tá? Ó, já untei minha forma, tá? Manteiga, tá? Essa é a minha farinha de trigo acabou, tá? Eu porvilhei, ó. Maisena, tá? Gente, o tamanho vai ficar a critério de vocês aí, tá? Banho pequeno, tá? Ó. Vocês vão modelando assim, ó. Com a colher. E vai dando espaço, tá? Aqui é uma dica também, tá? Vocês que estão fazendo reeducação alimentar. Tá? Eu tô fazendo com achocolatado, tá, gente? Mas fica a critério aí de vocês. Bota uma canelinha. Tá? Mas aqui é uma dica também pra vocês aí. Eu fiz com achocolatado. Que eu tenho ali, tá, gente? Mas faz daquele com a... Aquele de caixinha. Que vocês compram. Caixinha. Que é aquele que vem sem açúcar, né? Mas aqui em casa, gente, eu faço reeducação alimentar, tá? Mas eu não deixo de comer açúcar, não, tá, gente? Mas eu como com moderância. Como tudo pouquinho, tá? Eu fiz com açúcar porque eu não tô fazendo restrições de não comer açúcar, não, tá? Vocês podem até fazer maiorzinho, tá, gente? Bom, gente. Vê se vocês dão um espacinho. Vou ver se eu vou botar todos aí. Gente, ó, uma delícia, tá? Pode fazer. Vocês vão gostar. Ó, dá um espacinho aqui, ó. Tá, vou levar ao forno e depois volto com vocês mostrando. Olha que delícia, tá, gente? E eu vou provar aqui junto com vocês aqui, tá? Tão de hora que vocês sabem que eu amo estar experimentando esses biscoitinhos aqui, tá? Ó. E aí eu vou falar pra vocês. Eu vou escolher esse aqui, tá? Aparecendo até aqueles cookies que vocês compram no mercado. Não. Só que ele é mais molinho, tá, gente? Ó. E a cozinha tá um pouquinho escura, tá? Ó. A textura dele tem que ficar assim, tá? Não deixa passar mais, gente. Se ele ficar douradinho aqui embaixo, já pode irrigar, tá? Pra não queimar, tá? E ele é um pouquinho mais molinho, tá? E eu vou estar experimentando aqui junto com vocês aí. Como esse biscoitinho, gente, ele é caseiro e ele leva banana, tá? Então, ele estraga mais rápido. Ele leva fruta, né? Como ele leva fruta, então ele estraga mais rápido. Então, eu vou passar aquela quantidade só que a gente vai consumir ali e pronto. É uma delícia, tá? Pode fazer aí na casa de vocês, tá? Depois bota aqui nos comentários aqui pra mim saber o que vocês fizeram. Gente, ficou uma delícia, tá? Não fica melado, tá? Pode fazer aí, tá? E eu aconselho vocês a fazer com a banana bem madura, tá, gente? Que vai dar aquele sabor do açúcar, tá? Aí você não vai precisar colocar açúcar. E o achocolatado, gente, dá toda a diferença. Dá um toque especial. Dá um sabor maravilhoso, tá? Lembrando, gente. Se vocês não quiserem colocar açúcar, pode botar canela em pó, tá? Eu só não coloquei hoje porque a minha acabou, tá? Mas fica um sabor maravilhoso, tá? Aí, como eu já fiz aqui em casa com canela em pó, então hoje eu queria inovar, tá? Queria fazer com a açúcar, tá? Gente, uma delícia, tá? Vale a pena vocês fazerem aí, tá, gente? Chegou uma visita aí, você tá sem ideia aí de fazer um biscoitinho. Faz esse tipo de biscoitinho, gente. E a sua família vai amar essa receitinha aí. Gastando um pouco, é econômico, prático. E rapidinho vocês prefazem, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje, tá? Quero agradecer a todos que têm deixado o seu like, o comentário. Que Jesus abençoe a todos vocês aí. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lar e para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.